Música Tu és divina e graciosa Estátua magistrosa No amor Por Deus Esculturada E formada como a cruz Da alma Da mais linda Flor mais ativa ou louca Que na vida É preferida Pelo pija-flor Se Deus Me fora tão clemente Aqui nesse ambiente De luz Formada numa tela Deslumbrante e bela O teu coração Junto ao meu lanceado Pregado E se enfeitado Sobre a rosa e a cruz Do arfã de peito teu Tu és A forma ideal Estátua magistral Do meu Primeiro amor Sublime amor Tu és De Deus A soberana Tu és De Deus A criação Que em todo o coração Sepultas o amor O riso A fé a dor Em sândalos olentes Cheios de sabor Em vozes tão dolentes Como um sonho em flor És Lá que é estrela És mãe Da realeza És tudo Enfim Que tens de belo Em todo o resplendor Na santa natureza Perdoa-me Se hoje Conversar-te E de sempre Amar-te Ó flor Meu peito Não existe Ó meu Deus O quanto é triste A incerteza De um amor Que mais me faz Penar Em esperar De conduzir-te Um dia ao pé voltar Jurar Jurar Aos pés Do Onipotente Em preces Comovente De dor E receber a unção Da tua gratidão Depois De remir Meus desejos Em nuvens De beijos De envolver-te Até meu padecer De tudo finicer Rosa De Otávio de Souza e Pixinguinha Tchau 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 Tchau